A gente que está esperando tanto dessa notícia, nenhuma morte registrada em 24 horas. Ontem a gente falava, o resumo do final de semana lá, a gente teve 10 estados brasileiros que não registraram mortes pela doença e ontem o anúncio de que 8 estados novamente não tiveram registro de morte pela doença em 24 horas. São eles, Acre, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Rondônia, Roraima, Sergipe e São Paulo. E São Paulo chamou muita atenção porque é a primeira vez que São Paulo não tem nenhuma morte registrada. São Paulo que foi o estado que inclusive iniciou nessa pandemia com a primeira morte registrada aqui, é o maior estado brasileiro e nenhuma morte registrada em 24 horas é algo a se comemorar. Por isso a gente fala sobre esse assunto, eu convido a participar conosco aqui o médico infectologista, professor da USP também, professor Marcos Boulos conosco aqui hoje. Olá, professor Boulos, bom dia, seja bem-vindo aqui ao All News. Obrigado, bom dia a você, Fabiola, e a todos os telespectadores e ouvintes da All News. A gente estava esperando tanto essa notícia, né, doutor Boulos, a gente dizer que nenhuma morte foi registrada no estado de São Paulo. É uma boa notícia, né? Uma excelente notícia. A despeito que ainda, nós estamos ainda com um momento ainda um pouquinho complicado porque aumentaram outra vez o número de casos, aumentou o número de casos no estado de São Paulo e se isso continuar aumentando nós podemos ter um retorno de um número maior de casos de internados e óbvios no futuro, né? A gente espera que isso não aconteça, que o mundo está indo bem nesse momento, né? E dá para a gente colocar no crédito da vacina, doutor Boulos, porque muito se fala, ah, como que a gente vai chegar no fim da pandemia? É com vacinação? E será que quando a gente fala já, nenhuma morte registrada, a gente pode decretar o fim da pandemia? Não, ainda não. É, claramente a vacina tem um impacto importantíssimo, porque como esta infecção, este vírus, ele não causa uma imunidade muito grande, a vacina é necessária. Quando nós atingirmos 80% com duas doses da população vacinada, aí nós vamos ter um grau populacional de imunidade bastante significativo, já visualizando o fim dessa pandemia como tal. Não significa que nós não teremos mais casos. É possível que nós tenhamos casos no transcorrer do ano que vem ainda todo, mas não em forma epidêmica. Casos eventuais, aqui, nós estamos falando nenhuma morte, mas podem ocorrer mortes ainda, poderão ocorrer mortes ainda no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, mesmo com as pessoas vacinadas, que a doença ainda persiste. E tem que lembrar que nós temos a doença não só no Brasil, né? A Europa está voltando a ter um novo repique da doença, e existem países do mundo, principalmente na África e na Ásia, no Sudeste Asiático, em que as vacinações não atingiram nada, praticamente. Então, os vírus continuam circulando lá, novas variantes surgirão com a circulação do vírus nessas regiões, e você sabe, hoje, para viajar de um lugar ao outro, em poucas horas você vai de um lugar ao outro do mundo, e com novas variantes que podem, eventualmente, nem ser antagonizadas pela vacina, chegando aqui nós podemos ter novamente aumento de casos. A gente espera que isso não ocorra. Nós achamos que nós estamos indo bem nesse momento, um pouquinho de cautela ainda, porque a doença não foi embora ainda. A boa notícia está acontecendo e esperamos que ela continue assim, mas ainda não foi embora a doença. Doutor Boulos, o senhor, uma discussão nesse momento é sobre retirada das máscaras. Inclusive, o governo de São Paulo deve tomar essa decisão para, talvez, já em dezembro, liberar o uso de máscaras em locais abertos. O senhor é a favor dessa decisão? Ainda não, ainda não. Porque o Estado de São Paulo ainda não atingiu 80% em duas doses, e com esse aumento que está ocorrendo agora, isso significa, sem o uso de máscara, diminuindo ainda mais o uso de máscara, pode aumentar ainda mais intensamente esse número de casos que volta a aumentar agora. Eu esperaria um pouco mais. Já existia, o governador já tinha avisado que, este ano, ele manteria a máscara. Seria mais adequado manter até o fim do ano. Ele, como sempre, existe uma tentativa de acelerar a volta, a possível normalidade, e isso fez com que ele antecipasse, pelo menos idealmente, mas ainda cedo para a gente ter essa, eu acho que a suspensão das máscaras. Eu manteria até que nós tenhamos consistentemente o número de casos mais baixos, que ainda está subindo um pouquinho, e fundamentalmente atingir 80% da população completamente vacinada com duas doses. A gente está em qual índice? Porque eles dizem que já chegamos a 80% com as duas doses. Na capital paulista, eles falam que está em 96% com duas doses. Não estamos com 80% aqui no Estado? 75% agora. A proposta do governador é, quando chegar a 75% no Estado de São Paulo, as máscaras são suspensas. Nós estamos próximo a 75% ainda, né? Provavelmente, em mais de três semanas, nós vamos atingir 80% do Estado de São Paulo. E aí, se em três semanas, além de atingir os 80%, nós continuarmos com esses níveis adequados de casos de Covid, eu acho que aí nós poderemos até pensar em lugares públicos, abertos, você liberar o uso de máscara. Tem que lembrar que manter-se o uso de máscara em locais fechados, principalmente com ar-condicionado, em aglomerações, e isso é necessário manter por um tempo maior. Nós vamos ainda chegar em 2022 usando máscaras, principalmente em eventos, em atividades culturais. É necessário ainda, porque quando você tem ambiente fechado, sem uso de máscara, aglomeração, certamente isso aqui é um caldo para vocês poderem voltar até a doença de maneira mais intensa. Em São Paulo, como a gente já atingiu esse índice, o senhor acha que pode ter uma decisão municipal ou não? Teria que ser uma decisão estadual, doutor Boulos, da retirada da máscara? Não, não, acho que pode ser municipal. O que tem acontecido, aliás, o município de São Paulo tem sido mais, tem atuado com maior precaução que o governo do Estado de São Paulo, já durante a epidemia toda, já nesses dois anos. O governo geralmente libera e o município espera um pouco mais para atingir níveis mais adequados. Poder pode, mas eu acredito que isso não vai ocorrer, até porque ainda nós estamos, ainda vamos supor, estamos no finalmente, mas não terminou, então nós temos que aguardar um pouquinho mais. esperamos quase dois anos até agora, um ano, pelo menos um ano e dez meses com essa epidemia, para chegar no momento que nós estamos chegando, mas falta pouco, ainda não chegou. Vamos esperar todo mundo estar vacinado, 80% vacinado, começar a vacinar as crianças, para elas não ficarem elas só, agora sendo um pano de fundo para ter a doença, e com isso nós podemos estar mais tranquilos aqui algumas semanas. Mas só para ficar claro aqui a sua opinião, doutor Bolo, o senhor falou que é contra a liberação de máscaras no Estado, no município, se o município optar por liberar, o senhor é a favor ou não? Eu não liberaria ainda, porque o município de São Paulo, ele não está, ele está ligado a toda a grande São Paulo, veja, o ABC já definiu que não vai liberar máscaras, não vai manter a máscara até o fim do ano, eu acho que neste momento eu manteria até o fim do ano, pelo menos, para a gente observar o que vai acontecer agora em dezembro, porque ainda o que eu disse, nós não estamos numa situação absolutamente tranquila, estamos bem, acho que isso tomara continuar assim, mas a situação não é confortável ainda não, vamos ficar mais confortáveis se possível para a gente poder liberar máscara.